Bom, Pedro, agora pergunto em jogo rápido. Bate-bola, mata-mata ou vai-o-rasta. Vamos lá. Não tem merda. Futebol ou futsal? Futebol. Captação ou análise? Ah, passou. Análise, vai. Escanteio curto ou na área? Curto. Rápido e habilidoso ou técnico e cerebral? Técnico e cerebral. Zagueiro fígado ou zagueiro técnico? Técnico. Estagiário preguiçoso ou estagiário cavalo? Cabeça? Peve-o ou churrages? Churrages? Mestre de Christiane Ronaldo. O que chama o nome? Mourinho Guardiola Guardiola Juninho Pernambucano ou Marcelo Carioca? Quem batia a feijora? Ah, que isso, cara Sacanagem dessa porra Boa, fudinho Que isso, cara Ai, você vai pagar a bondade Escolhe uma Marcelinho Guardiola Romário Ronaldo Romário Vitão Muito obrigado por tudo Você fez uma grande entrevista E assim, eu tenho muito orgulho De poder ter participado desse seu processo Como profissional de formação E principalmente de estar vendo você aqui hoje Tendo o sucesso que você merece Você tendo as oportunidades Isso é muito pouco Porque ainda vem muito mais por aí E fico feliz, cara De poder estar aqui conversando com você Trazendo essa entrevista Para quem está ali assistindo hoje Saber que existe um profissional Existe um profissional do seu língua E principalmente qualquer um Que tem o desejo Que tem o sonho De ser um profissional do futebol Ele pode realizar Simplesmente querer Simplesmente entrar de cara Pô, no que sonho Na atividade Seja ela de campo Fora do campo Não importa Você quer trabalhar no futebol Você tem essa oportunidade E, pô, um cara que vendia cerveja Pô, hoje é o cara que coordena a captação do Vasco E não só isso Mercado Já trabalhou em diversas outras áreas Assim como a análise de desempenho Vitor Fantástico Mais uma vez Muito obrigado Eu que agradeço, cara Prazerzão Estar compartilhando esse momento contigo aí Acho que também é um É um projeto que você tinha há muito tempo De colocar o Cia de pé E tenho certeza Que é um diferencial aí Pra todo mundo Que quer entender Participar E aprender um pouco mais sobre futebol Tamo junto Tchau Tchau